Esse já é o Cruiser Sedan Essas rodas Combinam muito com o carro Lindo o carro Vamos olhar a frente dele Lindo Cor bonita Essa cor chungo Realmente deixou o carro Lindo Vamos ver aqui atrás Dele Traseira dele Vamos olhar por dentro Dele agora Vamos ver A mídia Carro espaçoso Esse cara Muito lindo esse carro Exporta objeto Vamos ver atrás dele Valeu Atrás dele Cara, atrás dele Olha que Ali está com espaço Bem Ventejado Muito lindo Muito lindo Tchau 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 Tchau